Bem vindos a mais um vídeo no canal do SDR Eletrônica Hoje eu vou falar aqui sobre o ventilador de teto Ok? Eu estou com o motor queimado aqui, mas eu vou explicar como é que funciona o motor, tá? Então vamos lá Geralmente no motor do ventilador O motor, tá? São três fios, tá? Pode ser qualquer cor Aqui tem dois brancos e um vermelho Aí na parede da casa lá A gente tem essa plaquinha aqui, né? Liga, desliga, lâmpada Aqui a gente muda o ventilador Exaustor, ventilador No meio aqui de ziga E aqui a velocidade dele Que tem três pontos Tá? Tem alguns que isso aqui não é de ponto assim Tem alguns que vem essa rodinha aqui, ó Né? E tem uns que a gente ergue pra cima e pra baixo Então vamos lá Vamos pegar um aqui simples Né? Pegar esse aqui Esse aqui a gente controla a velocidade do motor Tá? E pra cima e pra baixo Tá? A gente volta no mínimo aqui de desliga Pra cima e pra baixo E daí desliga Nesse caso aqui, ó Nesse caso aqui A gente tem mais fios aqui Que é por causa da lâmpada, né? Por causa da lâmpada Então a gente tem o fio cinza aqui E tem o fio preto aqui também Tá? E vermelho Essa peça cinza aqui, ó É o que faz da velocidade no motor Às vezes Ela vem separada Tá? Ela pode vir com três fios Pode vir com dois Aí o que eu faço? Essa peça aqui Se ela vem separada Da caixinha aqui Tipo essa daqui Que tá separada Eu ligo essa peça No fio que tem a mesma cor aqui Tá? Então vamos lá Eu tiro essa aqui daqui Por aqui Como eu tenho dois fios branco aqui, ó Eu ligo o capacitor aqui Beleza? Eu ligo o capacitor aqui Nesses dois fios da mesma cor Sobrou um Tem uma ligação que a gente faz aqui E usa os três fios Então eu vou ligar esse aqui, ó Pra ele rodar mais rápido Tá? O que faz ele dar a velocidade máxima aqui Tem capacitor que só tem dois Deixa eu pegar um aqui Esse capacitor, ó Só tem dois fios, ó Ele é diferente Mas tem dois fios Posso usar esse de dois fios lá? Posso O valor é o mesmo, tá? Aí sobrou um fio vermelho aqui O que eu faço com esse fio vermelho aqui? Vermelho é fase Então se eu tiver uma chavinha de teste Tipo essa daqui, ó Quando a gente coloca na tomada Acende uma luz aqui Quando acender a luz aqui É o fio da fase Tá? Então quando tiver a luzinha acesa aqui Eu sei que o fio é fase Eu ligo aqui A fase eu ligo aqui O neutro Que é o negativo da rede elétrica Eu vou ligar Nesse fio vermelho aqui Ou eu posso fazer o contrário Ligo o neutro aqui E ligo o fase aqui Tá? Que é o mais correto Ligar o fase aqui Então o que a gente tem aqui? Tem dois fios brancos aqui, ó Tá vendo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar Dois fios a mais Do interruptor que tá na parede Tirar o interruptor antigo Pra colocar essa plaquinha aqui Eu passo dois fios a mais Que eu vou ligar daqui Junto aqui do capacitor Aqui, ó Nesses dois aqui do capacitor Que é o que faz o motor Virar pra um lado e pro outro Tá? Esses fios aqui, ó Aqui já entrou o fase ou o neutro, né? Esse fio aqui eu posso usar pra lâmpada Tá? Pra acender a lâmpada Esse também eu posso usar pra acender a lâmpada Como é que funciona aqui? A gente tem três fios aqui, ó Às vezes na casa da gente A gente acende a luz num lugar E apaga no outro Então esse interruptor aqui, ó É paralelo Depois eu vou dar umas aulas de eletricidade, tá? Então eu jogo a fase aqui E o neutro aqui Beleza Puxei dois fios daqui Do motor, né? Puxei dois fios daqui Joguei aqui Isola Esse dois fios aqui Não tem nada a ver com esse fio lá de cima Lá Isolou Deixa aqui do ladinho Isolado, ligado ali Quando eu vim aqui na frente E ligar o ventilador aqui, ó Nessa chavinha aqui Eu controlo a velocidade aqui Ele já começa a girar Se eu pôr ele pra cá Ele vai virar pro outro lado Eu controlo a velocidade aqui também Importante Quando eu for mudar De um lado pro outro aqui Deixa a chavinha no meio Espera o ventilador parar de virar Você não queima o motor do ventilador, tá? Esse aqui queimou por causa disso A pessoa não tem paciência De esperar, né? Mas a gente tem que esperar Ele quase parar de virar E aqui é a lâmpada Eu posso acender a lâmpada Aqui na entrada da sala Ou na entrada do quarto E apagar lá na cabeceira da cama Né? Eu posso pôr isso aqui também Lá na cabeceira da cama Posso pôr em qualquer lugar Isso aqui Tá ok? Desde que tenha um interruptor de luz no local Aí eu ligo esses fios aqui Do paralelo Que são três fios no paralelo Depois eu vou explicar Como que liga E assim é a ligação Do nosso ventilador, tá? Agora eu vou explicar por que Que o ventilador tem três fios aqui Tá? Deixa a peça aqui do lado Uma peça aqui do lado aqui Vamos lá Vou desligar isso aqui daqui Pra gente poder entender melhor Esse capacitor aqui, gente Além dele dar velocidade no ventilador É ele que faz o ventilador girar Tá? É ele que faz o ventilador girar Eu vou dar uma pausa no vídeo E eu vou abrir esse motor aqui Aguenta aí que eu já volto já Bom pessoal, tô de volta aí Depois eu vou dar mais um Vinte marteladas Que eu consegui abrir, tá? Não tava fácil não, hein? Vamos lá Metei o fio aqui Tem esse eixo aqui Que segura o ventilador no teto Tem esses fios aqui Pra que que tem três fios? Tem uma entrada de energia E tem mais dois aqui Que vai no capacitor Né? Esse capacitor aqui Vamos fazer de conta Que o capacitor tem dois fios só Eu ligo o capacitor aqui no fio branco Um em cada um aqui Quando eu ligar Um fio de energia aqui E um fio de energia aqui Em um fio branco O ventilador vai girar no sentido Certo? Então vamos ligar o capacitor aqui Fica mais fácil Vê tem que entender Eu coloco um fio aqui da tomada E um eu ligo aqui O motor vai virar no sentido Se eu colocar um fio de energia aqui E um aqui O motor vai virar no sentido contrário Então é esse capacitor Que faz o motor girar E ao mesmo tempo A hora que eu mudo a energia Daqui pra cá O ventilador faz girar De um sentido e outro sentido Né? O sentido rar O sentido anti-rar Que é o ventilador exaustor Agora eu vou abrir ele E eu vou mostrar Como que é por dentro Do motor do ventilador Então aqui dentro A gente tem Essa peça aqui Deixa eu dar uma limpada Nela aqui Tá muito suja Isso aqui, ó Vocês podem ver aqui Que tem uns detalhes aqui, ó Tem uns risquinhos aqui Tá vendo? Isso aqui Seria o induzido do motor Só que aqui no ventilador É o contrário Aqui é o exaustor, tá? O estator, né? O estator Tá? Quando a gente gera O campo magnético Nessa bobina aqui Essa peça aqui, ó Ela fica bem em volta Aqui, ó Bem em volta Deixa eu tentar tirar ela aqui Então eu tirando aqui Fica mais fácil Pra mostrar Como é que faz O motor, né? Que o motor funciona Tirar aqui com calma É, tá difícil de tirar aqui, gente Tá fácil não, hein? Tá enferrujado Aí, já saiu Já consegui tirar Então vamos lá Tirei a peça daqui Tá? Deixa eu pegar o motor aqui Essa peça aqui, ó Ela vai aqui, ó Tá? Pra gente entender melhor Essa peça, ela vai aqui Quando essa peça gira Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer aqui, ó Tá vendo? Lógico Esse do meio aqui Não é pra girar, tá? É pra girar só um aqui, ó Esse aqui, ó Só que como ela tá fora Esse centro aqui Então ela não vai girar Bonitinho A gente tem que ir pra virar, tá? A não ser que eu dê umas marteladas Nela aqui Aí Deu umas marteladas nela aqui, ó Ó Eu vou segurar o motor aqui Como se ele estivesse preso no teto Ó Essa peça gira, ó Tá? O fio tá aqui, ó O fio não gira O que gira é o que tá por fora do motor, tá? Então o que gira é essa peça aqui, ó Por que que ela gira num sentido e num outro sentido? Lembra que eu falei do capacitor? Esse capacitor aqui, ó Ele que faz dar o sentido da rotação Tá? Ele que faz dar o sentido da rotação e a velocidade Tá? Então aqui é gerado um campo magnético Quando entra energia, ele gera o campo magnético De um jeito, por isso que tem três fios lá E quando eu inverto o fio Ele gera o campo magnético aqui Ao contrário Então aqui a gente tem um monte de bobina de fio de cobre aqui, ó Isso aqui é feito de ferro Tá? São lâminas de ferro junto uma da outra assim E gera o campo magnético Essa peça aqui Ela também tem lâmina de ferro aqui Só que ela é feita em alumínio e ferro Com umas lâminas aqui Quando gera o campo magnético aqui em volta aqui Isso aqui Ele vai girar Tipo assim Girou norte aqui Esse aqui repela e vira sul Então ele gira no sentido Quando eu inverto a energia lá no fio Da bobina Desses três fios que tem aqui Né? Que eu mostrei aqui dos três fios aqui, ó Ele vai virar no sentido contrário Porque daí ele vira norte e sul Fica sul e norte Daí ele vira no sentido contrário Se eu não colocar o capacitor O motor não vira Por que que não vira? O capacitor ele tem uma função aí De passar energia, tá vendo? São dois fios brancos, né? O capacitor ele passa energia de um fio pro outro Então se eu ligar a energia aqui e no vermelho Vai ficar um fio sem energia Entendeu? Tem que ter energia aqui nos dois fios aqui Quem que faz a energia passar de um fio pro outro? O capacitor Tá? Ele faz a Diversionamento da Da energia elétrica aí Tá? Então é assim que funciona por dentro do ventilador Pra quem nunca viu dentro do ventilador de teto É assim que ele funciona E como é que ele muda o valor? Lembra que eu falei que tem três fios aqui, ó Tem uma chave aqui, ó Com três fios também, ó Tá? Aqui também tem três fios, ó O vermelho, o verde e o preto Aqui na chave ela faz uma ligação aqui Que ela liga Vermelho e preto Vermelho e verde E outra hora liga Dois juntos aqui, ó Vermelho e verde junto E o preto Muda o valor do capacitor Porque esse capacitor aqui ele é duplo Tem dois capacitores aqui dentro Tem um capacitor aqui dentro Deixa eu ver o valor aqui dele Tem um capacitor aqui de três microfarads E um de sete Então dá dez microfarads aqui Tá? Dá dez microfarads aqui Então uma hora ele usa três Outra hora ele usa sete E outra hora ele usa dez Por isso que ele tem três velocidades aqui, ó Uma, duas, três Tá? Então o ventilador de teto funciona assim Ele gera campo magnético aqui E essa peça de fora agir E o motor fica parado Olha que coisa louca, né? O motor é isso daqui E o que gira é o que tá fora do motor É ao contrário daquele último motor que eu mostrei Que gira o do centro, né? Que seria esse daqui, né? Que giraria, né? Seria que girar Mas como esse daqui de fora ele tá solto, ó Tem um rolamento aqui Tem um rolamento aqui na parte de cima Tá? E faz ele girar Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse Motor de teto aí Ventilador, né? De teto Aí eu vou começar a dar aula de elétrica aí Básica, né? As aulas básicas aí Pro pessoal poder entender como é que é a ligação de lâmpada Tomada Mas isso mais pra frente Valeu, pessoal O vídeo de hoje é esse Ventilador de teto aí Pra quem nunca viu o ventilador de teto Tá aí Quem tiver dúvida Quiser fazer pergunta Pode ficar à vontade aí, tá? Deixa o joinha Se inscreve no canal Ok? E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Abraço a todos aí Fui!